Em dezembro de 81, dois em vez na hora Treta a zero no Liverpool, fica matado na história E no Rio não tem que ganhar, só Flamengo campeão de ar E agora o segundo, perde o mundo de novo E dá-lí, dá-lí, tá-lí me go, da cima deles Flamengo E dá-lí, dá-lí, tá-lí me go, da cima deles Flamengo E no Rio não tem que ganhar, só Flamengo campeão de ar E agora o segundo, perde o mundo de novo Dá-lí, dá-lí, tá-lí me go, da cima deles Flamengo Dá-lí, dá-lí, tá-lí me go, da cima deles Flamengo